Salve salve galera tricolorida neste domingo às 18 horas dia 27 de maio de 2018 o touro enfrentará o campinense da Paraíba jogo decisivo pela liderança do grupo A8. Vamos todos para o joia da princesa lotar as arquibacadas para apoiar o fluminense para conseguir mais uma vitória ao lugar de torcedor é no joia.